Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre essas carteiras digitais. Por que eu prefiro a conta digital? Vocês vão saber por que eu falo sempre dela e eu gosto dela, tá? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. O nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Gente, como vocês sabem, eu sou fã da Nômade. Vocês sabem disso que há três anos e pouco eu divulgo a Nômade no canal aqui, na verdade. E eu tenho contas digitais, de carteiras digitais de todas as instituições. Eu tenho o do Santander, tenho o do Itaú, a Avenui, tenho o Santander Global Account, eu tenho o Inter Global Account, C6 Bank Global Account. Cancelei, logicamente, os cartões do C6, que eu não uso, usei uma vez só para testar o vídeo para vocês. Tenho a Avenui também, tenho aqui a Nômade, tem a Revolution, que eu também usei e gostei da Revolution também. Esse cartão aqui é um cartão de metal, exclusivo para quem colocou e participou da campanha. Eu ativei novamente esse ano, está ativo até 2028, né? Então, pode ser que eu use esse cartão também, porque eu acho ele interessante, o Revolut. Acho ele muito bonito, por sinal, cartão discreto, dourado, lindíssimo, de metal, né? Que eu acho também fantástico. Tem a Wise também, que você também tem esse cartão verde. Eu acho horroroso, cartão verde, né? Cartão verde, assim, escandaloso, né? E você vai lá, mas é um amarelo da Nômade, não é escandaloso? Só que eu acho ele bonito, é um amarelo com preto. Você pode ver, é um amarelo com azul, um preto, que dá um destaque bonito ao cartão, né? Então, eu acho esse formato lindíssimo que a Nômade fez, tá? Mas, em si, eu não uso, então, o cartão físico. Eu posso usar no virtual pela carteira digital, antes mesmo de tirar o cartão. Então, eu posso, por exemplo, cadastrar o cartão no Samsung e pagar por aproximação, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, que eu estou mostrando para vocês, que eu posso pagar por aproximação usando o cartão de débito da Nômade, né? Então, eu tenho na minha carteira, eu posso cadastrar vários cartões, cartões de crédito, colocar de débito, de crédito, em casa da Nômade, na minha carteira digital e pagar por aproximação sem precisar de levar o cartão, tá? Para evitar roubo e tal. Mas não é só o problema. Além de ser uma vantagem de ter o cartão da Nômade físico, eu tenho o cartão também no digital. E o cartão da Nômade, além de eu ter o cartão de débito sem pagar taxas, no nível 2, 3, 4 e 5 do Nômade Pass, que é o programa de fidelidade da Nômade, ele me dá também a possibilidade de eu usar as salas VIP da Nômade de graça. Então, lá em Guarulhos, por exemplo, tem uma sala VIP que é 24 horas agora por dia. Ou seja, chegou lá na sala VIP, eu já posso usufruir usando o meu benefício do Nômade Pass, que é o nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. O nível 2, por exemplo, a partir aí de mil dólares ou mais, você já tem direito de usar a sala VIP da Nômade com... E você pode levar duas crianças menores de 18 anos consigo de graça na sala da Nômade. No nível 4 e 5, você mais um adulto e mais duas crianças menores de 18 anos, né? Juntamente com o Nômade Pass. Quanto mais você usar a conta da Nômade, movimentar a conta, colocar dinheiro na conta da Nômade, mais você vai ganhando pontos. A cada dólar vale um ponto no programa de fidelidade do Nômade Pass. E a validade dos pontos agora é de um ano. Ou seja, mais um benefício a mais para clientes Nômade. Você fala, Leandro, mas a sala VIP tem um loja aqui, tem o Nômade Pass. Só que você sabe das superlotações das salas VIP, geralmente a sala VIP da Nômade é mais tranquila. Então você imagina você ser tratado como mais exclusivo, né? Com mais exclusividade dentro da sala VIP no aeroporto de Guarulhos, podendo levar seu esposo, seu filho, sem pagar taxas nenhumas, sem pagar nada de mensalidade por ter o programa de fidelidade do Nômade Pass. Então isso me faz, eu queria gostar mais da Nômade. Porque eu já mostrei para vocês, eu já fui duas ou três vezes na sala da Nômade quando eu viajei para o Brasil. Dá uma olhadinha nessas imagens que o Danilo está mostrando para vocês, eu lá na sala VIP da Nômade. Cara, é muito gostoso. O serviço que eles prestam na sala VIP é interessante. E quando você coloca isso como benefício para você, por ser um cliente Nômade, você vai entender o quanto é importante você ter a conta da Nômade, o quanto é gostoso ser cliente Nômade. Bem, a conta da Nômade, além de tudo isso que eu tomou para vocês, ela me acompanha em todas as minhas viagens. Então, eu fui para a Europa, eu fui para Santiago do Chile, eu vou novamente, vou de novo, vou de novo, e a Nômade sempre me acompanha. Nesses três anos ou mais de conta Nômade, eu nunca tive um problema sequer de não passar o cartão. Em nenhuma transação. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu já vi boatos de cartões que foram barrados, que a máquina parou, que o cartão não passou, membros que usam outras cartas digitais, que eu estou expondo aqui para vocês, tiveram alguns problemas com elas. Seja qual motivo for, eu nunca tive problema com a Nômade. Então, por isso, eu posso afirmar para vocês que eu, o Leandro, nunca tive problema com a conta digital Nômade. E, lógico, alguns têm relatos positivos e negativos, mas eu, dentro das normalidades que uso, que é usar a conta adequada à Nômade, eu nunca tive problema. Eu uso a Nômade também para pagar boletos de cartões estrangeiros. Então, ou seja, os meus cartões americanos, eu pago pela conta Nômade. Então, é uma outra forma que eu uso e depois gênero a conta Nômade para poder usufruir dos benefícios com o cartão da Nômade. Está certo? Bem, além disso, a Nômade, ele tem também o aplicativo, onde tem vários benefícios. Então, um dos benefícios que eu gosto muito da Nômade, é o Nômade Shopping, que ali você tem beneficiamente, que você já vai poder usar. Só para ter uma ideia, eu fui para a Ubatuba e, naquele momento, que eu precisava de ir para a Ubatuba, não tinha nenhum benefício sobre desconto nos hotéis que, naquele momento, eu precisava. Quando eu entrei no shopping da Nômade, rapidamente, tinha lá uma promoção do hotéis.com, igual vocês estão vendo na tela do vídeo, que o Danilo está mostrando para vocês. 10% de desconto. Eu peguei o cupom, cliquei no hotéis.com pelo aplicativo da Nômade, peguei o cupom e apliquei no hotel e tal da Nômade. um descontinho por estar comprando pelo aplicativo. E, no final, eu adicionei o voucher e ganhei mais um desconto a uma diária no hotel de Ubatuba, final de semana. Eu paguei muito barato usando esse cupom da Nômade. Tem também cupons de chip de viagem. Tem ali, por exemplo, a Decolar com até 30%. O 3-chip com 65% desconto no chip. Tem também ali a Decolar com desconto, a Disney com desconto, comprar o ingresso, 3%. E outros mais. Ali tem mais benefícios dentro do Shopping Nômade para você. Além disso, eu vou falar do aplicativo da Nômade, a Nômade tem outras ferramentas que você pode ver no aplicativo. Por exemplo, é o Nômade Pass, tem o alerta de dólar, tem comércio automático, shopping, parcelamento da sua compra no exterior. Está em teste ainda, não é todos os clientes que tem. Então, aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque são só alguns clientes que podem fazer ainda, que eles estão testando o modelo de parcelamento fora do Brasil, então eu não vou entrar nesse ponto. Investimentos, também você pode fazer aqui, por exemplo, só para você ter uma ideia, renda fixa em dólar, vai entrar em breve, essa ferramenta muito legal para clientes que gostam de investir fora do Brasil, através da conta da Nômade. e a Nômade já está divulgando para vocês verem, vem aí, renda fixa em dólar, investimento com rendibilidade e segurança em moeda forte em breve disponível para você. Ou seja, muita coisa legal tem na conta da Nômade. E você pode investir, por exemplo, nesses fundos da renda de ETF, da renda Nômade, a partir de um dólar. A partir de um dólar já é possível fazer investimentos. Muito legal, com resgate de mais dois. Então, a Nômade, gente, ela tem um, como se fosse um podcast, que é o Nômade, que eles ensinam você os investimentos, ensinam você a trabalhar direitinho com a Nômade. Então, tudo isso me faz com que eu quero ter uma conta com a Nômade. As taxas, quanto mais você investe na Nômade, como eu falei do Nômade Pass, eles vão reduzindo, chegando até 1%, as taxas com operação para a Nômade. O IOF é mais baixo usando o cartão de débito. Então, às vezes, você vai usar o cartão de crédito e fala do Brasil, você vai pagar mais taxa usando o cartão, spread, IOF, câmbio, fechamento da fatura, do que ter o cartão de débito. Por isso que eu sempre falo para vocês, fazem conta para você ver o quanto você vai ganhar de milhas de pontos com o cartão da Nômade. E eu gosto mesmo da Nômade por todos esses motivos que eu explico para vocês. É um aplicativo robusto, cheio de detalhe legal, que é fácil, manuseio do aplicativo, que traz consigo a operação com a Nômade. Certo? Se você gostou, curtiu e tem interesse de abrir uma conta do Nômade, basta você abrir uma conta e colocar o nosso cupom AltaRenda20 para você ganhar até 20 dólares de cashback. Quanto mais você colocar na primeira operação, mais cashback você ganha na primeira entrada. Então, se você colocar 5 mil dólares, você vai ganhar uma quantidade de cashback que rente aos 5 mil dólares. Se você colocar 10 mil dólares, você vai ganhar em frente aos 10 mil dólares, até 20 dólares de cashback, que está na sua conta corrente. E você pode usar para a conta, para usar o pagamento nas lojas que você vai comprar fora do Brasil, ou fazer investimentos, ou transferir depois de volta para a sua conta corrente no Brasil sem nenhum problema. Mas existe a possibilidade de você colocar dinheiro na conta do Nômade e fazer investimentos com a segurança do governo americano. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos com os abraços, então. Thiago Santos, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Cleide, Cristina, um grande abraço. E Maria Alzemir. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus. Fico com Deus.